Beleza hein, bom dia meus queridos alunos, olha aí nossa linda terça-feira, véspera de feriado, amanhã dia 19, dia do nosso querido estado do Piauí, nós temos feriado amanhã, quinta-feira foi antecipado o feriado, não é isso, o dia do servidor público, quinta-feira e sexta-feira ponto facultativo, tá bom? Nós temos hoje a terça-feira, a típica, é como se fosse a nossa última aula, aliás, o nosso último dia da semana, porque nós teremos feriado quarta, quinta e sexta-feira facultativo, tá bom? Ok? Sextou né Flávio? Eita, o negócio é sério, vamos à luta menino, tá aí pra vocês o tema da aula de hoje, Flávio já botou ali, foi sextou, Flávio tá esperto hein? Galerinha, tá aí pra vocês o tema da aula de hoje, nesse lindo dia 18 do 10, 18 de outubro, o tema é urbanização mundial, nós já temos alguns alunos conectados ali, através do IPTV, já recebi o bom dia de Miguel Leão, turma do terceiro D, é isso mesmo? Não, é a mensagem de ontem, é de ontem, não é de hoje não hein? Não é de ontem não, é de hoje, mensagem de hoje, de ontem aliás, não é de hoje não, de hoje conectado nós temos a Lagoinha e é o município de Uruçuí, bom dia, bom dia Uruçuí, ó, turma de Uruçuí mandou o bom dia lá, muito bem, fico muito feliz, show de bola e pelo YouTube eu já recebi um bom dia de quem? Meu amigo João Vitor Souza, bom dia João Vitor, seja bem-vindo rapaz. Galerinha, vamos tocar o barco, tema da aula de hoje tá aí, urbanização mundial, o objetivo é analisar o surgimento das cidades, as características marcantes, tantos em países desenvolvidos como subdesenvolvidos, tá bom? Bom dia Deni, e aí nós temos a nossa teoria que será aplicada de uma forma bem prática para que vocês tenham um bom aproveitamento, legal? Lembrando que esse tema eu vou iniciar ele agora, mas ele vai dar continuidade durante mais três aulas, é um tema bem extenso, nós vamos falar de urbanização mundial, vamos falar de problemas ambientais urbanos, depois nós vamos falar de que? Nós vamos falar de urbanização no Brasil, show de bola. Galera tá chegando aí, eu vou botar um minutinho na tela para que vocês se organizem, tá bom? Em sala de aula, localize a disciplina, coloque a data, coloque o conteúdo da aula e aí quando passar esse minutinho a gente pega o embalo e começa nossa querida aula de geografia aqui através do canal Educação. Vamos lá, um minutinho na tela. Tchau, tchau. Muito bem, vamos lá hein. Tema da aula de hoje tá aí bonito, organizado, urbanização, mundial. O objetivo tá aí, teoria e prática e vamos à luta hein. Galera, esse é um tema que já foi abordado, já foi trabalhado com vocês lá no primeiro semestre. Naquele período nós estamos fazendo alinhamento dos conteúdos, tá legal? Mas foi um tema que eu fiz um resumo dele e trabalhei com vocês só em uma aula. E como eu comentei com vocês, tivemos aquele momento do alinhamento dos conteúdos, agora nós vamos pra cima realmente do tema urbanização, bem devagarzinho, tá legal? Bem devagarzinho, bem organizadinho pra que todo mundo fique craque nesse tema que é muito importante, não só para o ensino médio, como também quando você for realizar um concurso público. É um tema muito cobrado, que é o tema urbanização, tá legal? Olha aí minha amiga Cebi, mais bons dias lindos ali ó. Meu amigo José William, bom dia José William, bom dia Tatiel, bom dia. Bom dia minha amiga Maria Regina, olha aí, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã com muito conhecimento aqui no canal Educação. Show de bola. Obrigado Marta. Queridos, o tema da aula de hoje está aí, o tema urbanização. Daqui a pouco nós vamos ver umas imagens que estão ligadas com a urbanização. Nós vamos dar uma volta ali pelo croma, pra gente entender que urbanização está muito conectada com questões ambientais. tá legal? Tem muito, tem muito vínculo, tem muita ligação, infelizmente, com as questões ambientais, porque as cidades cresceram, mas não cresceram com um padrão de igualdade ambiental, de desenvolvimento sustentável. Tá legal? Mas primeiro, nós vamos começar com um conceito. Conceito é básico, hein? E fácil. O que é que seria urbanização? Vamos lá, coloque no teu caderninho aí, sem pressa. Nós vamos até nove horas. Primeiro passo, vamos lá. Coloque no caderninho o termo aí, urbanização. Vamos ver o conceito de urbanização. Pronto. Galera, o que é que seria urbanização? Bem fácil. É uma transformação, claro, claro. É uma sociedade que passou por um processo de transformação. Como é que seria essa transformação? Nós temos uma realidade que muda. Era uma realidade de uma população que era mais rural e passa a ser uma população mais das cidades, mais urbanas. Dessa forma, nós vamos ter o quê? O crescimento muito mais acelerado aonde? Nas áreas urbanas, nas cidades, do que nas áreas rurais. Só isso. Olha aí como o conceito é bem simples. Processo de transformação de uma sociedade, também pode ser uma região, um território que era rural, para uma característica urbana. Pronto, turma. Só isso aqui é o suficiente. Nada mais do que a ICQI. Só isso. Processo de transformação de uma sociedade, região ou território de uma característica rural para uma característica urbana. Só isso. Só isso. Mas nem tudo é alegria, viu galera? Porque o crescimento, o crescimento acelerado dessas cidades não foi acompanhado de infraestrutura. Não foi acompanhado de infraestrutura. Um exemplo. Hoje no Brasil nós temos mais de 10 mil favelas. Turma, é muita favela, galera. Mais de 10 mil favelas. É um número absurdo. Bom dia, Uruçuí. Olha, Uruçuí tem o Polo 3 e o Polo 5. Está com a gente aí. Bom dia, minha turma de Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia. Sejam bem-vindos. As cidades brasileiras, galera, cresceram de uma forma louca. Sem ter a infraestrutura correta. 10 mil favelas. Mais de 10 mil favelas. Meu filho, isso é assustador. Mais de 10 mil favelas é um número assustador. Vocês já entraram em uma favela? Na cidade que vocês moram, tem favela? Eu acho que não. Pode ter um bairro carente, não é? Pode ter um bairro carente. Mas favela, eu acho que vocês não vão encontrar. Na cidade de vocês, eu acho que não. Favelas, eu acho que não. Que bom, não é? Porque favela é a prova da falta de infraestrutura urbana. Na sua cidade não ter favela já é uma característica positiva, viu? Teresão, tem. Infelizmente, tem. Professor, e como é que eu vou caracterizar, na verdade, um processo de urbanização? Você tem que observar que esse processo de urbanização tem que vir interligado com o quê? Com infraestruturas. Eu coloquei aqui algumas, ó. Ruas, avenidas, rede de esgoto, rede elétrica, edificações, serviços urbanos. Que serviços urbanos seriam esses? Básicos, sistema de saúde. Sistema de quê? De educação. Sacou? Sistema de educação. Sistema de segurança. Esses são os básicos. Esses são os básicos. Tá bom? Pois tá aí, turma. O nosso primeiro slide de hoje tem um tema bem interessante, bem amplo. Queria que vocês anotassem esse conceito e essas infraestruturas que as cidades precisam. Tá legal? Vamos lá, que é o pontapé inicial para a gente entender o tema que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Urbanização. Tempo na tela, Flavio. Dois minutinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto